Galera, vamos corrigir essa questão aqui a número 6. Um paciente com câncer sanguíneo, linfoma, infectado por HIV, fez quimioterapia e recebeu um transplante de células-tronco da medula óssea de um doador que é resistente ao HIV. Como resultado, tanto o câncer como o HIV retroagiram neste paciente. O receptor mais usado pelo HIV para entrar nas células do corpo é o CCR5. Um pequeno número de pessoas resistentes ao HIV tem duas cópias mutadas do gene do receptor CCR5. Isso significa que o vírus não pode penetrar nas células sanguíneas do corpo que costumam ser infectadas. O paciente recebeu células-tronco da medula óssea de um doador que tem essa mutação genética específica, o que fez com que também ficasse resistente ao HIV. Então, ele recebeu células-tronco da medula óssea de um doador. Então, esse paciente, ele teve todas as suas células da medula óssea renovadas, trocadas, né? E o que que acontece? Esse paciente aí que recebeu essas células, né, ele passou a ser resistente ao vírus do HIV. Por quê? Porque o doador lá das células-tronco, ele produzia um receptor que tá presente ali na membrana plasmática das células que podem ser infectadas pelo HIV, que não permitia a infecção, tá? Então, era um receptor do tipo CCR5 que não permitia a infecção pelo vírus. Então, uma vantagem pra ele, né? Agora, vamos continuar corrigindo aqui a nossa questão. A terapia celular, a que o texto se refere, permitirá que eventuais futuros filhos do paciente transplantado também possam ser resistentes à infecção pelo HIV? Gente, ele recebeu células da medula, tá? Os gametas, os gametas, eles não são formados pelas células da medula. Eles são formados pelas células que estão presentes lá nas gônadas masculinas. E essas células, elas não sofreram nenhum tipo de mutação, nenhum tipo de alteração. Então, elas continuam iguais com um gene lá original, né, do CCR5, letra A, incorreta. Letra B. Possibilitou a produção pelas células sanguíneas do paciente após o transplante de receptores CCR5 aos quais o vírus do HIV não se liga? É exatamente isso que aconteceu. A resposta pra essa questão é a letra B. Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas antes da gente terminar. Letra C. Promoveu as mutações no gene CCR5 das células do paciente, ocasionando a produção de uma proteína a qual o HIV não se liga? Gente, não houve a promoção de mutações, né? Você teve o quê? Uma troca das células que dão origem às células sanguíneas. Então, a letra C está incorreta. Olha a letra D. Gerou novos alelos mutantes que interagem com o gene receptor do CCR5 do paciente, ocasionando a resistência à entrada do HIV nas células do paciente. De novo, ele fala o quê? De mutação, né? A gente já viu que não acontece mutação. Então, letra D, incorreta. Letra E. Confirma que o alelo mutante que confere resistência à infecção pelo HIV é dominante sobre o alelo selvagem do gene CCR5. Não foi feito nenhum estudo, tá? De genética populacional, não foi feita nenhuma interpretação de eredrograma que permitisse determinar se o alelo é dominante ou recessivo. Por isso que a letra E está incorreta. Agora, olha a alternativa B de novo, né? Possibilitou a produção pelas várias células sanguíneas do paciente após o transplante de receptores aos quais o vírus do HIV não se liga. Resposta correta. Não Sabe que o vírus do HIV não se liga.